É o melhor jogador, o jogador do jogo. É que tem hora que a final kill can, tem hora que é... Nossa! Você viu, cara? Que que é isso? Os três com duas balas. Mano, é o S.V.L. isso. Nossa! Arranca, pete! Tudo errado! Então, mano. No vídeo de hoje eu vou estar passando para vocês uma arma um tanto quanto balanceada. É uma classezinha de MP40 e sim, você leu certo o título. Ela mata com dois tiros no pé ou na perna ou também com dois tiros no braço, mano. O que é muito bom, né? Já que o jogo agora se resume a um bando de vagabundo correndo com escudo nas costas parecendo uma tartaruga. E eu tenho certeza que vai ter gente nos comentários falando Nossa, você vai acabar com o jogo, só passa coisa quebrada nos seus vídeos. Bom, na minha opinião o jogo já está bem quebrado, mesmo sem minha ajuda. Tem coisa muito pior, cara. Doze... A produtora do Vanguard, que é a Sledgehammer, é fantástica, cara. Tem até uma galera que fala que ela é a produtora de code que mais escuta a comunidade, né? Eu não sei que tipo de droga pesada essa galera usou, mas eu concordo plenamente, cara. A Sledgehammer escuta seu público como nenhuma outra. Eu só acho que ela não está e é muito afim mesmo de fazer algo a respeito. Mas escutar ela escuta sim, com certeza. Esse vídeo nem é para falar sobre isso, mas a quantidade de arma quebrada e desbalanceada. A quantidade enorme de glitz e coisas que realmente prejudicam a gameplay, cara. Coisas que deixam o time inimigo em extrema desvantagem. Por exemplo, eu não consigo entender como um STG sem acessório mata em 4 ou 5 tiros. E quando você coloca os acessórios certos ela mata em 2 tiros, cara. O maluco te dá 2 tiros no peito e parece que um caminhão passou em cima da sua cabeça. Isso que eu não vou nem citar com as snipers tão ruins e as 12 tão quebradas. Bom, chega de falação e bora quebrar o jogo mais um pouquinho. Que eu vou passar para vocês uma SMG que mata com 2 tiros no pé. Bora lá. Eu fiz alguns testes para mostrar para vocês que ela realmente mata com 2 tiros. Dependendo da distância. Se estiver muito, muito, muito longe ela gasta 3 tiros. Ou seja, 3 tiros no pé para você matar seu inimigo. É 3 no pé. Nossa! Arranca o pé no personagem. Lembrando que também pode ser 2 tiros no braço, beleza? O que eu acho mais incrível é que a mesma arma que faz isso a longa distância, se você tiver sem acessório com ela, você tem que dar 5 tiros para matar, cara. É realmente algo absurdo você usar uma arma com acessórios e depois testar uma arma sem acessórios. Mas enfim, bora lá que eu vou explicar para você a classe, mano. Bom, para a classe ficar totalmente roubada assim, você não precisa colocar tudo 100% como está aí. Você só precisa ter 3 acessórios aqui que ela já vai ficar super roubada. Que no caso é o cano, o carregador e o tipo de munição. Bom, vou estar deixando passar para vocês aí o resto dos acessórios que eu coloquei na arma. Porém, só esses 3 que são realmente essenciais aí para ela matar com 2 tiros no pé. Eu tenho um certo receio aí de como essas armas vão vir para o Warzone, né, cara? Assim como tem armas horríveis que não matam nem a pau, tem armas como essa aqui que estão totalmente quebrada, cara. Mata com 2 tiros. As 2 que nunca foram armas muito bem balanceadas no Call of Duty estão simplesmente imparáveis. Me arrisco a dizer que é as 2 mais apelonas de todos os CODs. Logo, logo tem um lançamento aí do Warzone, então só esperando mesmo para saber. E eu vou estar trazendo para vocês todas as novidades e armas do meta, beleza? Bom, aproveitem aí o resto de gameplay, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like e se inscreve aí para me ajudar, beleza? E valeu! Puxa, aqui estão uns 20 aí. Eu só estou acionando o lobby 3 vezes. Esses cachorros me travando a porta aqui, esses fernos. É o melhor jogador, o jogador do jogo. É que tem hora que a final kill can, tem hora que... Nossa! Você viu, cara? Que que é isso? Os 3 com 2 balas. Mano, é o super real isso. Mas pode. Tchau!